Eu tô achando interessante o meu primeiro ano no seminário e eu vim atrás do povo Bertolucci, basicamente. Mas eu tô achando muito legal porque eu tenho várias palestras, temas bem diversos. Por enquanto eu tô achando legal. Não dá pra falar, tipo, porque ainda não acabou. É muito legal ver como o cinema ganha destaque dentro do nosso estado, inclusive, e de uma forma muito bacana. Inclusive na própria estrutura do evento, né, que mudou mesas pela manhã, de aula à tarde, possibilitando maior participação, inclusive, da plateia, com as discussões, trazendo assuntos de grande interesse pro mundo do cinema e pro nosso cinema, né, o cinema baiano. Eu realmente gosto porque ele traz filmes pra gente que normalmente não estariam nas telas de cinema, nem mesmo nas culturais. A maioria desses filmes não estaria lá porque são filmes ou filmes antigos ou filmes que não tem, assim, um... que não tem dinheiro pra entrar no cartaz aqui no cinema brasileiro. Pode ser só fazer o cinema também, né, assistir é muito importante também. E pra você fazer, você aprende muito também assistindo aos filmes. É só você saber mexer, saber editar, saber iluminar o assino, saber... Enfim, filmar sobre as técnicas, é bom você saber também aquilo que já veio antes de você e... E a amostra tá muito bacana, trazendo curtas muito interessantes. Teve dois ontem muito legais, um daqui, Corte Seco, e um de Pernambuco, com Ramon Gacorra, muito divertido, com uma linguagem diferenciada. Enfim, né, eu já sou freguesa do seminário, pretendo participar nos próximos anos e é isso.